Estou aqui olhando o mar e isso me faz viajar, viajar Vai então o pôr do sol, logo vem aquela luz do luar Às vezes essa mesma luz faz um círculo no céu, faz brilhar Forte igual a um farol, iluminando as areias e o mar Nada que eu faça é legal sem você, independente do que eu faça hoje Só é perfeito quando estou com você, você, você Quando nasce um novo dia, tudo fica tão azul no olhar Sempre fico aqui pensando como um pássaro voando pelo ar Nossa vida vou lembrando como um filme vai passando devagar De repente o teu sorriso com meus pensamentos trocam de lugar Nada que eu faça é legal sem você, independente do que eu faça hoje Nada que eu faça é legal sem você, independente do que eu faça hoje Só é perfeito quando estou com você, você, você Nada que eu faça é legal sem você, independente do que eu faça hoje Só é perfeito quando estou com você, você Nada que eu faça hoje Só é perfeito quando estou com você, você, você Obrigado.